Agora eu quero saber de onde surgiu o nome Marco Velho. Cara, do Magic. É por causa do... Não, é por causa do mano do carrinho, a vossa ovelina. Que eu fui jogar... Porque assim, ó. Eu fui jogar... Tipo assim, mano. Todo lugar aqui tem Magic. Tem a cartão de Magic, tem a carta de Magic aqui. Eu uso Magic pra tudo, tá ligado? Até pra empurrar a câmera aqui, eu uso Magic. Aí, beleza. Eu cheguei... Eu queria jogar Magic. De infância, eu amo Magic. Na época de escola, oitava sério. Falei, pô, o Magic é da hora, mano. Jogo de velho também, tá ligado? Por causa da idade? Não. Marco Velho é novo. Aí, cara. Eu achei uns mano que joga Magic aqui. A gente jogava Magic lá no clube, no Termas. No Termas... É um Termas que é um bagulho tipo um... É... Esqueci, mano. É tipo um Termas, mas é tipo assim, é um negócio de... Que os sindicatos têm aqui na cidade. Que é um lugar lá que tem uma piscina quente. Aí tem uns quiosques. Então assim, nós jogando Magic e tal. Passando umas barangas, uns dragão de biquíni aqui. As crianças gritando, jogando água em cima das nossas cartas. E eu conheci os caras lá. E nós jogamos, tipo assim, conheço os caras até hoje. Os melhores amigos, assim, nós estudamos rolê e tudo mais. Aí o que acontece? Os caras começaram a me chamar de Marco Véio. Porque tinha o Marco Véio do carrinho. Foi da época lá. Aí os caras, ó, Marco Véio, Marco Véio. E pegou o Marco Véio. Aí ficou o Marco Véio. Na hora de criar a conta na Twitch e tal, para... Eu acho que nem era o Marco Véio no começo. Tipo assim... Não, na hora que eu comecei a fazer live, sim. Mas como eu era a melhor saúde, eu acho que era alguma outra coisa. Aí... Era saco. Eu acho que ela devia ser saco, provavelmente. Aí, eu troquei para o Marco Véio. Falei, ah, Marco Véio. O Sesc Termas. Lá no Sesc, o Fire Race, lá mesmo, né? Aí foi isso aí. Mas... É isso aí. Aí foi os caras que me botaram esse apelido. E eu, de boa, mano. Marco Véio. Não, não, não.